Vamos falar de coleções? O homem, desde cedo, gostou de juntar coisas. Ele começou colecionando ponchas, pedras, e com o tempo as coleções foram se sofisticando, ele passou a colecionar cristais, moedas, depois selos, etc. De todas essas coleções, a que me diz respeito particularmente é a coleção de cartões postais. Desde cedo, eu me interessei pela diversidade de coloridos, de coisas contidas nesse pequeno retângulo de postal. Eram vistas, remédios, coisas interessantes, e eu fui guardando e me tornei uma colecionadora. Durante muitos anos, quando não havia computador, celular, as mensagens carinhosas de Natal e de aniversário eram feitas através do cartão postal. E o mais engraçado é que, numa mesma casa, as pessoas se enviavam, trocavam cartões, trocavam correspondência nesses cartões postais, nesses bilhetes, que eram cuidadosamente guardados em álbuns que tinham importante papel na sala de visitas. Graças a isso, nós conseguimos ter, até hoje, cartões postais bem antigos, cuidadosamente conservados. Eu mesma fui uma colecionadora por toda uma vida. Cheguei a ser presidente da CARG. O que é a CARG? A CARG era uma associação que reunia a ficcionados pelo cartão postal. Nós nos reuníamos, aos domingos, na praça, na Praça 15, para trocar figurinhas. E essas figurinhas que hoje encantam a todos que vêm. A diversidade de cartões é muito grande. Nós temos cartões iconográficos que retratam uma época que o progresso destruiu. Cartões de... As modas chegavam de Paris, que era a ditadura da moda, através do cartão postal. Temos aqui uma variedade de cartões, com todos anteriores ao século passado. Gostaria que esta coleção, que foi preservada com tanto carinho, não acabasse comigo. Que ela passasse para outras mãos, para novos colecionadores, para que essa história ficasse, essa história de saudade, saudade que nós temos de um tempo que nem nós mesmo vivemos. Esses cartões devem ser preservados. Um cartão nunca pode ser... Nunca deve ser... É como um livro. Nunca deve ser destruído. Deve ser colecionado e guardado com todo carinho. Por quê? Porque ele conta a história da época em que você viveu.